Acompanhe um jornal ou um site especializado em concursos públicos. Então, você tem o PCI, que é o site mais famoso de todos, você tem o Fórum Concurseiros, que é muito famoso também, você tem a Folha Dirigida, você tem o Jornal de Concursos, e muitas vezes, até mesmo nos sites de cursinhos preparatórios, você tem muita informação agregada, muita informação reunida, que vai te ajudar a te orientar a respeito da decisão que você quer tomar, e vai te orientar também a respeito de dicas de estudo, vai te orientar a respeito da expectativa com relação à publicação dos editais. Então, muitas vezes, nós estamos aqui ansiosos pela publicação do edital para a Receita Federal, que é um dos concursos mais concorridos, mais esperados, e os cursinhos, às vezes, eles têm umas notícias, assim, meio oficiosas, não muito oficiais, às vezes eles conhecem alguém que está preparando, sei lá, uma portaria, uma resolução, e às vezes eles conseguem te ajudar a se preparar. Olha, olha só, esse edital está para sair daqui dois ou três meses, então não amoleça agora, continue estudando, fica firme, seja ponta firme porque o edital está prestes a ser publicado, talvez mude aqui uma disciplina, talvez mude outra disciplina, talvez essa disciplina caia, talvez acrescente-se uma outra disciplina. Então, é muito importante você acompanhar esses jornais, ou esses sites especializados, ok? É isso aí.